Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor relator das ações diretas 6586 e 6587, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, a quem presto a minha maior reverência, seja como magistrado, seja como becano do Departamento de Direito de Estado, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, vossa excelência norte seguro para todos que o cercam, inclusive para os seus alunos, categoria em que me insiro, excelentíssimo senhor provador-jauro da República, doutor Augusto Aras, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimas senhoras advogadas, ilustríssima doutora Carmen Lilian, secretária do Plenário. Não há nenhuma dúvida, a vida, enquanto o direito individual basilar que é, vem assim a saúde, enquanto o direito social que é, aliás, um direito de todos e dever do Estado, são ambas direitos fundamentais, cujas proteção, realização e promoção são deveres indeclináveis do Estado. Repito, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Diga-se, Estado como um todo, ou seja, no contexto brasileiro, implica uma necessária convergência federativa, animada pelo princípio da subsidiariedade, tendo a união como esfera de coordenação, especialmente em se tratando de questões macro, ou seja, questões nacionais. É essa bonita realidade cooperativa que o Sistema Único de Saúde realiza para a saúde. Sistema cuja dimensão é marcante e exemplar em nível mundial. Ademais, a mecânica do SUS é expressiva do próprio federalismo cooperativo brasileiro. Aliás, com plena exatidão, o relator das ações diretas em causa, o seletíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ensina, em sua notável tese de livre docência, que a Constituição de 1978, lei, registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos diferentes níveis governamentais. Digo eu, a União tem absoluto apego a essas considerações e, sobretudo, promove essa compreensão de coisas. Por isso mesmo, não há nenhuma inconscioridade por ação ou por omissão da União na matéria em causa. A ação direta 6586 pleiteia a interpretação conforme para a linha D do inciso terceiro do artigo terceiro da lei 13979, de 6 de fevereiro de 2020. Aliás, uma lei que morre em 15 dias. Em 15 dias ela expira. Pleiteia uma interpretação conforme no sentido de reconhecer também para estados e municípios competência para determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19. Por sua vez, a ação direta 6587, como muito bem destacou o relator, o excelentíssimo senhor relator, pretende o inverso. Ou seja, a declaração de inconscioridade da referida linha D já citada. Ainda como muito bem lembrou o excelentíssimo senhor relator, mas não nestes autos, ao votar nas ADPFs 754 e 756, a calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional em decreto legislativo decorreu de mensagem presidencial, o que, digo eu, denota a rigorosa consciência de todos os poderes da República acerca da evidente gravidade da circunstância em curso. Ademais, ainda conforme bem apontou o excelentíssimo senhor relator nas mesmas ADPFs citadas, o Programa Nacional de Imunizações demanda convergência de esforços federativos sob coordenação e apoio do Ministério da Saúde. Aqui deve ser dito de modo bastante claro, direto e objetivo. não há e nem sequer poderia haver exclusão apriorística de nenhum imunizante, de nenhuma vacina que venha a se mostrar eficaz e segura. Eficaz e segura. Eficaz porque gera resposta imunológica robusta. Segura porque não resulta nenhuma reação adversa relevante. Por isso mesmo, a União tem alinhavado a compra de mais de 220 milhões de doses de vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford. Bem assim, a União participa de outra iniciativa que, no rigor das coisas, é uma cesta de vacinas chamada COVAX Facility. Dessa cesta resultarão mais de 42 milhões de outras doses e poderá conter quaisquer outros imunizantes que venham a ser reconhecidos. Ademais, a União também negocia a compra de outras 70 milhões de doses de vacina fabricada pela Pfizer. E, sim, a União também mantém desde sempre tratativas para outras mais de 46 milhões de doses junto ao Instituto Butantan, principal parceiro doméstico do Ministério da Saúde há anos. Por outro lado, essas iniciativas não acontecerão, nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas, sim, acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. Eu repito, essas iniciativas não acontecerão nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas, sim, acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. e é muito importante estratégico mesmo que se tenha mais de uma vacina de modo a bem cobrir as naturais variações populacionais, sobretudo com alternativas para eventuais extratos da comunidade que possam se mostrar indiferentes ou até mesmo alérgicos a uma determinada vacina, mas não a outra. Por outro lado, discute-se aqui a obrigatoriedade ou compulsoriedade ou não da vacinação, bem assim a competência federativa para determinar o caráter compulsório ou não da vacinação. Ora, em um Estado democrático de direito, seria normal discutir a eventual inconstitucionalidade da legislação sobre a obrigatoriedade de uma vacina em face dos direitos fundamentais da pessoa humana. Em face dos direitos fundamentais da pessoa humana. Notadamente em face das absolutas incolumidade e integridade do corpo como asilo inviolável da pessoa humana. Na legislação pátria, existe há muito tempo hipóteses de vacinação obrigatória. Enquanto curador da presunção da consonagem das leis, esse advogado geral da União não desconhece, ao contrário, admite a previsão legal em causa, mas dentro de uma lógica rigorosamente excepcional, o que inclui um estrito juízo médico-científico da exclusiva parte do Ministério da Saúde, órgão da União para tanto competente. Ademais, e isso que eu falo agora é essencial, ademais, uma eventual vacina registrada, registrada, que venha a ser declarada obrigatória, não se confunde com vacinação forçada, sobretudo em se tratando de imunizante ainda não registrado. Ora, a ADI-6586 parece ignorar essa distinção essencial e pretende estender a decisão sobre o assunto à completa pluralidade dos entes da federação, vulgarizando decisão que é, que deve ser, por sua própria natureza, muito, muitíssimo extraordinária. Ora, direitos fundamentais devem ser interpretados ampliativamente, extensivamente, enquanto as restrições a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente. Portanto, o pedido constante da ADI-6586 escapa por completo a esta compreensão sábia, clássica, ortodoxa e necessária dos direitos fundamentais. e não se misture aqui assunto diverso. O que está acontecendo na Inglaterra, que é uma autorização emergencial, essa sim, com o termo de compromisso, por não ser o registro definitivo, é outra história. Não se pode confundir isso aqui. Não se pode confundir. Ademais, vacinas que se revelem eficazes e seguras serão ao natural demandadas pela população. Ademais, a União já assumiu o compromisso público de proporcionar gratuitamente a toda a população brasileira todos e quaisquer imunizantes que sejam comprovadamente eficazes e seguros para prevenir a Covid-19. No primeiro momento, quando do recebimento paulatino dos primeiros lotes das vacinas que venham a ser autorizadas e recebidas, haverá aplicação por extratos, primeiro para grupos vulneráveis, como, por exemplo, mas não só, idosos, indígenas, profissionais da saúde, o que por si só torna despicendo o debate sobre obrigatoriedade no momento inicial da campanha de vacinação em face do caráter paulatino da cobertura imunológica. Lógico, nada disso exclui, digamos, uma sugestão construtiva de comportamento segundo decorre, por exemplo, da lei 6259 de 1975, cujo artigo terceiro confia a matéria de maneira explícita, explícita, ao Ministério da Saúde. A lei 13979 morre daqui a 15 anos. Desculpem, a lei 13979 morre daqui a 15 dias. A lei 6259 existe há 45 anos. No ensejo do quanto aqui colocado, a não impugnação da legislação de 1975 nas ações diretas em causa, no rigor técnico de coisas, tornaria inéptas as respectivas iniciais. Porém, melhor será, sim, que venha o pronunciamento soberano deste Igreja Supremo Tribunal Federal, cujo resultado será segurança jurídica, um direito fundamental. Por fim, importa enfatizar que a imunização será levada a efeito com base no Programa Nacional de Imunização, PNI, política pública que articula as esferas da Federação, segundo mecânica cooperativa testada, comprovada e muitíssimo bem sucedida, de várias experiências pretéritas e presentes. Não há por que romper com essa mecânica exitosa de coisas. O PNI é reconhecido como um dos melhores programas de imunização do mundo e é patrimônio brasileiro e já contribui para importantes melhorias na saúde da população brasileira, com reflexos no aumento da expectativa de vida e na redução de hospitalizações. considerada toda a sua história, bem assim os seus expressivos resultados contra doenças passíveis de prevenção por imunização, o PNI é suficiente e sabidamente maduro para atuar em todo o território nacional com abrangência, homogeneidade e expertise técnicas imprescindíveis ao enfrentamento de uma pandemia. Quanto à eventual obrigatoriedade da vacina, insisto, trata-se de uma muito excepcional possibilidade legal, cuja implementação não é, não pode ser automática e nem sequer necessariamente irrestrita, mas sim, é vinculada a uma compreensão técnica, aplicada caso a caso, pela única autoridade sanitária competente, qual seja, o Ministério da Saúde, enquanto coordenador do PNI, no que uma vez mais remeto à legislação pertinente a começar pelo artigo terceiro, mas na verdade artigo terceiro, quarto, quinto e sexto da já citada lei 6259 de 1975. Aliás, também cabe reforçar, qualquer decisão a orientar a política pública no campo da matéria vacinal deve ser e será feita com base em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde, em face de todo exposto. Antes de mais nada, eu tenho que corrigir um pecado meu, deixei de saudar o relator da repercussão geral, a sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, permitam-me fazê-lo agora ao final, antes tarde do que nunca, não obstante esse advogado geral não seja interviniente no recurso extraordinário, mas sim está a discutir legislação assemelhada, ainda que restrita ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas enfim, feita essa correção e louvando muito a condução do Supremo Tribunal Federal no assunto, a União roga ao Igreja Supremo Tribunal Federal sejam julgadas improcedentes às presentes ações diretas, ficando esse advogado geral à disposição para todo e qualquer esclarecimento acerca das políticas públicas pertinentes em curso que assim determinar o Igreja Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto